Música Duas propostas de emenda à Constituição, PECs, receberam pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça pela continuidade da tramitação. A primeira diz respeito ao repasse de recursos públicos por meio de emendas impositivas a hospitais inadimplentes. Com os valores, as unidades poderão dar seguimento no atendimento à comunidade. A PEC segue para plenário para análise da admissibilidade. Outra proposta permite ser facultativa a realização de audiências públicas regionais relacionadas a emendas ao projeto de lei orçamentária. A matéria segue para análise da Comissão de Finanças.